Olá! Seja bem-vindo ao canal Moça Prendada! Hoje vou compartilhar com vocês a confecção deste vestido ou saída de banho em crochê no tamanho P. Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram, no arroba moçaprendada.arts Vou estar utilizando para confeccionar esta peça, fita métrica, marcador, agulha Aqui eu vou estar usando a agulha de numeração 2.5mm, tesoura e fio de barbante Esse fio de barbante, ele é da Fial número 4 Aqui no novelo, fala que a textura do fio é 600 Mas, olhando aqui, ó, eu achei ele fino Eu achei que ele é aproximadamente parecido com um amigurumi Um pouquinho mais grosso que um charme, tá? Aqui pelo novelo, ele sugere que utilize para esta numeração de fio A agulha 2.5mm, que é a mesma em que estarei usando Já fiz aqui a laçadinha de início E vou iniciar a confecção da peça do barrado de baixo para cima, tá? Então, vou iniciar aqui fazendo um total de 178 correntinhas Fiz aqui as 178 correntes Fiquei com uma tira de correntinhas medindo 92cm Observe que eu não estico para fazer a medida Eu meço só encostando ela na fita métrica Agora, vou fazer aqui a união da volta Eu vou vir aqui na primeira corrente Vou introduzir a agulha nela E vou fazer um ponto baixíssimo Unindo as duas pontas Pronto A partir de agora, vamos trabalhar em carreiras circulares Vou iniciar a primeira carreira fazendo Três correntinhas para dar a altura de um ponto alto Laço o fio na agulha Venho aqui na próxima corrente e faço um ponto alto Duas correntinhas Laço o fio na agulha Vou na próxima corrente e faço um ponto alto Laço o fio na agulha Vou na próxima corrente e faço um ponto alto Feito isso, agora faço duas correntes Laço o fio na agulha Pulo duas correntinhas, olha Uma, duas E aqui na terceira faço um ponto alto Vamos fazer o mesmo pontinho que fizemos aqui Vamos fazer aqui, ó Venho aqui Laço o fio na agulha Vou na próxima corrente e faço um ponto alto Duas correntes Laço o fio na agulha Venho aqui na próxima correntinha Faço um ponto alto E na próxima também Novamente, vamos fazer mais uma vez esse grupinho de pontos aqui Porque esse aqui vai ser o detalhe da lateral, tá? Vamos fazer aqui duas correntes Pulo duas correntinhas Na terceira faço um ponto alto Laço o fio na agulha Vou na próxima corrente e faço mais um ponto alto Duas correntes E na próxima corrente faço um ponto alto Na próxima também Terminamos aqui o detalhe da lateral Agora vamos fazer a parte da frente Depois o detalhe da lateral E aí em seguida a parte de trás Aí aqui Para fazer a parte da frente Eu faço sete correntes Pulo aqui sete correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete E na oitava eu vou fazer um ponto alto Laço o fio na agulha Vou na próxima corrente Faço um ponto alto Duas correntes Vou na próxima corrente Faço um ponto alto E na próxima também Olha Novamente Sete correntes Pulo sete correntinhas Na oitava faço um leque Vou fazer esse leque aqui Desta maneira aqui Faço um ponto alto Vou na próxima corrente Faço um ponto alto Feito aqui dois pontos altos Duas correntes Vou aqui na próxima correntinha Faço um ponto alto E na próxima também Pronto Observe que estou repetindo Fiz aqui, ó A primeira sequência Aqui já é repetição Eu vou fazer isso por seis vezes Fiz, olha Fiz uma Duas Vou seguir até ter seis Fiz aqui a minha repetição por seis vezes Observe que aqui está Os três leques da lateral Aí aqui começa, ó Sete correntes Um leque Sete correntes Um leque Então fiz uma Duas Três Quatro Cinco Seis Agora eu vou fazer aqui Uma alcinha de correntes Igual aqui, ó Para poder fazer em seguida O detalhe da lateral Aqui deste lado Tá? Então vamos fazer aqui, ó Sete correntinhas Feito aqui as sete correntes Laço o fio na agulha E pulo sete correntinhas Aqui, ó E no oitavo Eu vou fazer leque Começo a fazer o leque Faço um ponto alto Na próxima corrente Outro ponto alto Duas correntinhas Novamente Aqui na próxima correntinha Um ponto alto E na próxima corrente Também um ponto alto Feito isso Faço duas correntes Pulo duas correntinhas Na terceira Começo outro leque Duas correntes Pulo duas correntes E na terceira Inicio outro leque Pronto Finalizei o detalhe da lateral Agora vamos fazer aqui A parte de trás Da mesma maneira Que fizemos aqui na frente Faço sete correntinhas Pulo sete correntes Na oitava Inicio um leque Pronto Pronto Novamente Eu vou repetir Por seis vezes Igual eu fiz aqui na frente Aqui eu fiz uma vez E vou seguir a minha repetição Desse grupinho de pontos Prontinho Finalizei aqui a volta A minha repetição Desse grupinho Por seis vezes E fiz aqui Depois de ter feito As seis repetições Eu fiz aqui Sete correntinhas Para me unir A carreira Aí eu venho aqui No primeiro No primeiro leque Venho aqui no primeiro leque E faço um ponto baixíssimo nele Agora vamos fazer A segunda carreira Vou caminhar Até aqui no centro Aqui nessa alça Em pontos baixíssimo Venho aqui no próximo ponto Faço um ponto baixíssimo Vou aqui no espaço Faço um ponto baixíssimo Faço três correntes E vou fazer um leque aqui dentro Eu já fiz um ponto alto Agora faço mais um ponto alto Duas correntes E mais dois pontos altos Para mim Trabalhar um leque Feito isso Agora faço duas correntes Pulo esse espaço Venho aqui no outro leque E vou fazer um leque em cima Pronto Agora vamos fazer aqui Duas correntes Venho aqui no outro leque E faço leque em cima de leque Feito isso Observe que Repetir né Leque em cima de leque Separados por duas correntes Aqui nessa lateral Agora aqui Vamos fazer a mesma coisa Faço sete correntinhas E leque em cima de leque Pronto Faço aqui novamente Sete correntes Leque em cima de leque Eu vou trabalhar aqui As minhas carreiras Confeccionando desta forma Leque em cima de leque Alcinha de sete correntes Em cima de alcinha de sete correntes Detalhe da lateral Também da mesma maneira E vou repetindo Carreira a carreira Conforme eu vou confeccionando Finalizei de fazer as minhas carreirinhas Fiz aqui um total de 25 carreiras A minha peça ficou medindo 33 centímetros de comprimento Por 43 centímetros de largura Agora vamos trabalhar aqui Umas diminuições Para a parte da cintura Para que a nossa peça fique acinturada Caso você não queira fazer Essas diminuições E seguir reto Então você vai continuar Confeccionando desta maneira As diminuições Eu vou estar trabalhando Nas laterais Observe que na lateral Temos três fileirinhas De pontos leque Então a gente vai diminuir Aqui deste lado E do outro lado também Já caminhei aqui Até o centro da alça Do leque Em pontos baixíssimo E vou fazer três correntinhas Para dar a altura De um ponto alto Em seguida vou fazer Um ponto alto Duas correntinhas E mais dois pontos altos Trabalhando o leque Feito isso Agora faço duas correntinhas Venho aqui no próximo leque E faço um ponto alto Duas correntinhas E mais um ponto alto Agora faço duas correntinhas Leque em cima de leque Olha como que ficou Esta lateral E vamos seguir aqui Trabalhando normalmente Fazendo as alcinhas De sete correntes E leque em cima de leque Até que chegue aqui Na outra lateral Cheguei aqui Na outra lateral Aí aqui ó No primeiro leque Faço o leque Em cima de leque Duas corrente Aí nesse leque Que fica no meio Que é três né Nesse do meio Faço um ponto alto Duas corrente Mais um ponto alto Feito isso Agora faço duas corrente Feito as duas corrente Faço o leque Em cima de leque E trabalhamos aqui A outra lateral Ficamos com aqui A primeira no início né E aqui a outra Que fizemos agora Agora vamos trabalhar Aqui a parte reta Normalmente Fazendo alcinhas De sete correntes E leque em cima de leque Vou fazer aqui Até chegar aqui Na união da minha carreira Aí eu volto Pra gente dar continuidade Finalizei a carreira Fiz aqui a união da volta Agora vamos para a próxima Vou iniciar aqui Caminhando até a alcinha Do leque Em pontos baixíssimo E vou fazer aqui Leque em cima de leque Normalmente Dois pontos altos Duas corrente E dois pontos altos Pronto Feito isso Agora laço o fio na agulha Venho aqui dentro Desse vezinho E vou fazer outro vezinho Vou fazer aqui Um ponto alto Observe que eu não faço A correntinha de espaço Duas correntes E outro ponto alto E aqui ó Laço o fio na agulha E já vou diretamente Aqui no outro leque E faço leque Em cima de leque Observe que não faço Correntinha de espaço Entre um grupinho De pontos E outro Tá Feita a lateral Agora vamos fazer A parte de trás Aqui ó Vamos trabalhar Toda a carreira Normalmente Até chegar aqui Do outro lado Pra gente fazer A mesma coisa Em que fizemos aqui Chegando aqui Na outra lateral E vou fazer aqui Leque em cima de leque Feito o leque Laço o fio na agulha E venho aqui no vezinho E faço outro vezinho Faço um ponto alto Duas corrente E mais um ponto alto Feito isso Laço o fio na agulha Venho aqui no próximo leque E vou fazer leque Em cima de leque Trabalhado a lateral Agora vamos fazer Aqui a parte reta Vou seguir aqui Confeccionando normalmente Até chegar aqui Pra unir a carreira Olha como que está Ficando aqui A nossa peça Certo? Vou seguir aqui Daí eu volto com vocês Agora vamos fazer A carreira 28 Nesta carreira Vamos estar trabalhando A diminuição Da seguinte forma Eu vou caminhar Em ponto baixíssimo Até aqui No espaço do leque Aí aqui eu vou fazer Três correntinhas Para dar altura De um ponto alto E mais um ponto alto Aqui Pronto Feito isso Agora laço o fio na agulha Venho aqui no vezinho E vou fazer outro vezinho Fiz o ponto alto Agora faço Duas correntes E mais um ponto alto Laço o fio na agulha Venho aqui No próximo leque E vou fazer Apenas dois pontos altos Olha Agora faço Sete correntes E leque Em cima de leque Vamos estar trabalhando Agora a parte reta Olha Fazer aqui Até chegar Na outra lateral Para me fazer A mesma coisa Em que fiz aqui Finalizei a carreira Fiz aqui As laterais Da mesma maneira E agora Vamos para a carreira 29 Aí aqui Eu vou estar Fazendo ela Da seguinte forma Daqui Da onde estou Vou fazer Três correntinhas Para dar a altura De um ponto alto Laço o fio na agulha E venho aqui No vezinho Dentro do vezinho Eu vou fazer Outro vezinho Que é um ponto alto Duas correntes E mais um ponto alto Feito isso Agora laço o fio na agulha Venho aqui Pulo esse primeiro ponto Aqui no próximo Faço um ponto alto Prontinho Aqui essa lateral Vai ficar desta maneira Feito isso Agora a gente vai Seguir aqui Nas partes reta Fazendo da mesma forma Sete correntinhas Leque sobre leque Até chegar aqui Na outra lateral Onde vamos fazer Da mesma maneira Em que fizemos aqui Um ponto alto Vezinho Um ponto alto Trabalhei aqui A parte reta Cheguei na outra lateral Aí aqui Eu vou fazer Da seguinte forma Venho aqui No primeiro ponto De base Faço um ponto alto Laço o fio na agulha Venho aqui No vezinho Faço um vezinho Feito isso Agora laço o fio na agulha Pulo esse ponto No próximo Faço um ponto alto Olha E vou seguir aqui Trabalhando a parte de trás Da mesma maneira Até chegar aqui Na lateral Onde eu vou fazer A união da carreira Pronto Finalizei aqui A minha voltinha Olha De um lado E do outro Agora vamos Agora encerramos As diminuições Vamos trabalhar Leque Sobre leque Por toda a volta Sem fazer diminuição Daqui da onde Eu fiz a união Da carreira Eu vou caminhar Até aqui No centro Desse vezinho Em pontos baixíssimo Eu vou vir aqui Em cima do ponto alto E fazer um ponto baixíssimo E venho aqui No espaço E faço outro ponto baixíssimo Feito isso Agora faço Três correntes E Mais um ponto alto Feito aqui Os dois pontos altos Agora faço Duas correntes E mais dois pontos altos Pronto Feito isso Agora faço Sete correntes Leque em cima De leque E vou seguindo Aqui por toda Minha volta Até chegar aqui Do outro lado Onde eu vou fazer A mesma coisa Em que fiz Aqui Chegando aqui Na outra lateral Eu pulo Esse primeiro ponto Aí venho Aqui dentro Do vezinho E faço Um leque E sigo Confeccionando Fazendo Sete correntes Leque em cima Leque em cima De leque Eu vou seguir Aqui Confeccionando A minha volta Da mesma maneira Em que já venho Fazendo Aí eu volto Com vocês Com ela prontinha Prontinho Finalizei Aqui a carreira Observe Comigo Quanto Que ficou Medindo Aqui A nossa Peça Pra vocês Terem uma Ideia Da diminuição Olha 38 cm Aqui na parte De baixo Era 43 Então Eu fiz Uma diminuição De 5 cm Aqui Para a cintura Tá bom A partir de agora Vamos confeccionar Carreiras Igual a essa Daqui Fazendo Leque em cima De leque Com alcinha De 7 correntes Por toda a volta Vamos trabalhar As nossas próximas Carreiras Desta maneira Prontinho Trabalhei aqui Um total De 10 carreirinhas De ponto Sob ponto A minha peça Está medindo Até agora 50 cm De comprimento Agora Eu vou trabalhar A parte Do busto Vou fazer Um aumento Aqui Nessas laterais Para a parte Do busto Que geralmente O busto É maior Do que A cintura Agora Vamos fazer O aumento Aqui na parte Do bojo Da mesma maneira Que é aqui Embaixo Na mesma direção Observe Que essa Fileira de leque Aqui Ela corresponde Ao aumento Certo Então é nela Que eu vou fazer O aumento Desta carreirinha Aqui Dessa parte Do busto Aqui onde Eu fiz A união Da carreira Eu vou fazer Aqui ó Três correntinhas Laço O fio Na agulha Venho aqui No espaço Do leque E faço Um leque Feito isso Agora laço O fio Na agulha Pulo esse Primeiro ponto No próximo Eu faço Um ponto alto Olha Agora Sete correntinhas Leque Sobre leque Vamos trabalhar Assim A toda Essa parte Reta Até chegar Aqui na outra Lateral Até que Chegue aqui Nessa fileirinha De leque Que corresponde A lateral Certo Então aqui Nessa parte Toda Trabalho Fazendo ponto Sobre ponto Trabalhei aqui A parte reta Cheguei aqui Na fileirinha Do outro Leque Que é Da lateral Aí Aqui Nele Eu vou Fazer Um ponto Alto Nesse Primeiro Ponto Aqui Do leque Laço O fio Na agulha Venho Aqui No espaço Do leque E faço Um leque Feito Isso Agora faço Aqui Um ponto Alto Nesse Último Ponto Aqui Vou Pular Esse E aqui Eu vou Fazer Um ponto Alto Fazendo Alcinha De sete Correntes E leque Em cima De leque Até Aqui Na união Da carreira Finalizei A volta Já fiz Aqui A união Da carreira Agora Vamos Para a próxima A próxima Carreira Também Faremos Aumento Então Eu vou Iniciar Aqui Fazendo Três Correntinhas Para Dar A altura De um Ponto Alto Laço O fio Na agulha E no Mesmo Ponto De base Em que Eu fiz As correntes Eu vou Eu vou Fazer Um ponto Alto Feito Isso Agora Laço O fio Na agulha Venho Aqui Dentro Do leque E vou Fazer Um Leque Pronto Laço Laço Fio Na agulha Pulo Esses Dois Pontos Aqui No Terceiro Eu faço Dois Pontos Altos Feito Isso Aqui Na lateral Agora A gente Trabalha Aqui A parte Reta Normalmente Até Chegar Aqui Na Outra Lateral Onde Vamos Fazer A Mesma Coisa Que Fizemos Aqui Finalizei A carreira Agora Vamos Para A próxima A partir De agora Não Vamos Mais Fazer Aumento Vamos Fazer Ponto Sob Ponto Tá Então Eu Vou Fazer Da Seguinte Forma Aqui Nas Laterais Três Corrente Ponto Alto Em cima De Ponto Alto Observe Que Fico Com Dois Pontos Aqui No Início Laço Fio Na agulha Leque Em cima De Leque Laço Fio Na agulha Venho Aqui Nesses Dois Últimos Pontos E Faço Um Ponto Alto Para Cada Um De Olha Como Fica Aí A Partir De Agora Sete Correntes Leque Em cima De Leque Eu Vou Trabalhar Aqui Um Total De Seis Carreiras Desta Forma Tá Fazendo Ponto Sob Ponto Fiz Aqui Tô Fazendo A Minha Primeira E Vou Seguir Fazendo Mais Cinco Fazendo Desta Forma Nas Laterais Dois Pontos Altos Leque Dois Pontos Altos Prontinho Fiz Aqui As Seis Carreiras Olha Como Que Ficou Aqui A Lateral Olha A Primeira Carreira De Aumento A Segunda E Depois As Repetições Certo Ficando Assim Com Total De Oito Carreiras Aqui Para Parte Do Busto Agora Vamos Trabalhar A Cava Da Manga Observe Que Aqui Eu Fiz A União Da Carreira Da Lateral E A Gente Vai Usar Essa Lateral Para Nos Direcionar Aqui No Nos Trabalho Eu Vou Fazer Aqui Primeiro A Frente Depois Eu Vou Trabalhar As Costas Vou Iniciar Aqui Onde Eu Fiz A União Da Carreira Tá Vendo Bem Aqui No Primeiro Ponto Onde Eu Fiz A União Da Carreira Eu Já Vou Iniciar A A Bertura Da Cava Vou Fazer Aqui Sete Correntes Laço Fio Na E Vou Fazer Leque Em cima De Leque Aqui Eu Vou Trabalhar Normalmente Fazendo Leque Em cima De Leque E Alcinha Em cima De Alcinha Até Que Chegue Aqui Na Outra Lateral Eu Vou Fazer Até Nesse Leque Que Fica Antes Do Detalhe Da Lateral Tá Trabalhando Normalmente Trabalhei Aqui A Frente Olha Fiz Aqui As Alcinhas De Sete Correntes Com O Leque Em cima De Leque Até Chegar Aqui Na Outra Lateral Chegando Aqui Eu Vou Fazer A Seguinte Forma Vou Laçar O Fio Na Agulha Por Sete Vezes Agora Venho Aqui No Primeiro Ponto Do Detalhe Da Lateral Introduzo A Agulha Puxo Uma Laçada E Fecho Uma Puxo Uma Laçada Fecho Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E Agora A Oitava Fechando Aqui O Ponto E Agora Eu Passo Essa Alcinha Por Dentro Do Ponto Da Alcinha Que Estava Na Agulha Certo Feito Isso Agora Faço Três Correntinhas Laço Fundo Agulha E Viro O Meu Trabalho E Vou Fazer Aqui Leque Em Cima De Leque E Vou Trabalhar Aqui Essa Parte Da Frente Fazendo Leque Em Cima De Leque E Alcinha De Sete Correntes Entre Um Leque E O Outro Até Aqui No Finalzinho Aqui Nesse Último Leque Zinho Aí Eu Volto Para A gente Finalizar A Carreira Junto Prontinho Chegando Aqui No Final Olha Eu Vou Finalizar A Carreira Fazendo Um Ponto Alto Aqui No Último Certo Agora Vamos Para A Próxima Faço Três Corrente Laço Fundo Agulha E Viro O Trabalho Aí Venho Aqui No Primeiro Leque Faço Leque Em Cima De Leque E Vou Seguindo Aqui Até Chegar No Final Da Carreira Para Todos Os Tamanhos Você Vai Trabalhar Desta Forma Tá Nessa Parte Aqui Da Capa O Que Vai Mudar A Quantidade De Carreira Chegando Aqui No Final Da Carreira Olha E Vou Finalizar Ela Fazendo Um Ponto Alto Aqui Na Terceira Correntinha Olha Como Que Está Ficando Aqui A Nossa Peça Agora Vamos Trabalhar A Gola Da Peça Certo Porque Aqui É A Cava Né Da Manga Agora Vamos Começar A Trabalhar A Gola Mas Para Trabalhar A Gola Observe Que Eu Fiz Três Carreirinhas Contando Com A Diminuição Da 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 Parte Da Frente Para Cada Tamanho Vai Ter Uma Quantidade De Carreiras Específica Aqui Para O Tamanho P Observe Que Eu Fiz A Diminuição Mais Duas Carreiras Para O Tamanho M Serão Três Carreirinhas Aqui E Para O Tamanho GG Serão Cinco Observe Que Tem A Primeira Carreira De Diminuição Essa Não Conta A Partir Dela Uma Duas Para O P 3 Para M 4 Para G E 5 Para GG Para Depois A Gente Começar A Fazer A A A Gola Tá Bom Aí Como Para O Tamanho P É Apenas Duas Então Vou Começar Agora Mas Carreiras Para Depois Fazer Essa Abertura Aqui Na Parte Da Abertura Você Vai Fazer Da Seguinte Forma Para Todos Os Tamanhos Eu Vou Deixar Dois Leques De Espaço No Centro Tá Então Para O Tamanho M Observe Que Para Aqui Para O P Vai Sobrar Duas Fileirinhas Aqui Nas Laterais Fora As Duas Interna Para O Tamanho M Serão 3 Aqui Nas Laterais E Para O Tamanho G Serão 4 G Serão 5 Aí Vai Ser Desta Maneira Mas Agora Para Todos Os Tamanhos Você Vai Começar Deixando Duas Fileirinhas Aqui Na Parte Interna De Leque Sobrando Sem Mexer Isso Quer Dizer O Que Agora Vamos Trabalhar Primeiro Uma Alça E Depois A Outra Alça Da Onde Estou Vou Fazer Três Correntes Laço Fio Na Agulha Vira O Meu Trabalho Olha Eu Vou Colocar A Marcação Aqui Para Não Me Perder Porque Esses Dois É A Parte Interna Então Como Eu Vou Trabalhar Primeiro Essa Alça Eu Vou Colocar O Marcador Aqui Para Não Me Perder Só Para Vocês Se Identificarem Aqui Também Na A A Venho Aqui No Primeiro Leque Faço Leque Em Cima De Leque Sete Correntes E Vou Fazer Leque Em Cima De Leque Novamente Feito Isso Agora Vou Laçar Sete Vezes O Fio Na Agulha Feito Isso Agora Venho Aqui No Centro Do Leque Nessa Alcinha E Vou Puxar Uma Laçada Aqui Puxo Uma Laçada Fecho Puxo Outra Laçada E Fecho Puxo Outra Laçada E Fecho Vou Fazendo Isso Por Sete Vezes Pronto Faço Três Correntes Laço Fio Na Agulha E Viro O Meu Trabalho Venho Aqui No Leque Faço Leque Em Cima De Leque Sete Correntes Leque Em Cima De Leque E Agora Finalizo A Carreira Fazendo Um Ponto Alto Aqui Na Terceira Correntinha Olha Venho 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 No Centro Do Próximo Leque E Puxo Uma Laçada E Vou Fechando Aqui Uma Duas Três Três Quatro Quatro Opa E Passo Aqui dentro Da Outra Alça Três Três Correntinhas Laço Fio Viro O Trabalho E Agora Vamos Seguir Trabalhando Aqui Até Dar A Altura Da Alça Até Dar A Altura Da Cava Da Manga Fazendo Leque Uma Fileirinha Apenas De Leque Certo Olha Novamente Três Corrente Viro O Meu Trabalho Leque Em cima De Leque Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Ficou Até Aqui Certo E Vou Seguir Aqui Trabalhando Minhas Carreiras Até Dar A Altura Da Cava Aqui Para O Tamanho P É 20 Centímetros Para O Tamanho M É 21 G 22 E 23 Centímetros Então Você Vai Seguir Até Que Dê 23 Centímetros Aqui Fazendo Leque Em cima De Leque E Ponto Alto Em cima De Ponto Alto Prontinho Fiz Aqui Um Total De Seis Carreirinhas Olha Como Alça Agora Vamos Trabalhar A Outra Alcinha Aqui Da Frente Aqui Tá Então Vou Vim Aqui Prender O Meu Fio Aqui Nesse Leque Do Lado Certo Preso Prendi Prendi Com Ponto Baixíssimo Faço Sete Correntes Laço Fio Na Agulha Venho Aqui No Próximo Leque E Faço Leque Em cima De Leque Eu Vou Trabalhar Aqui Da Mesma Maneira Em Que Fiz Aqui Tá Vai Ficar Igual Os Dois Lados Pronto Finalizamos Aqui A Frente Agora Vamos Fazer As Costas Viro Aqui A Minha Peça E Vamos Trabalhar Aqui As Costas Do Vestido Estou Aqui Com a Laçadinha De Início Pronta Vou Prender Aqui No Primeiro No Primeiro Ponto Alto Da Lateral Venho Aqui Nesse Primeirinho Prendo Aqui Com Ponto Baixíssimo Feito Isso Agora Faço Sete Correntes Vou Trabalhar Leque Sobre Leque Vou Seguir Aqui Fazendo Leque Em cima De Leque Alcinha De Sete Correntes Até Aqui Nesse Último Nessa Última Fileirinha De Leque Antes Da Lateral Cheguei No Final Da Carreira Aí Aqui Ó Vou Laçar Sete Vezes O Fio Na Agulha E Vou Vim Aqui No Primeiro Ponto Alto Vou Puxar Uma Laçada E Vou Fechando Por Sete Vezes A Alcinha Que Tá Na Agulha E Agora Fecho Aqui Também Faço Três Correntes Para Dar A Altura De Um Ponto Alto Viro Meu Trabalho E Sigo Fazendo Aqui Leque Sobre Leque Aqui Para A Parte Da Frente Eu Fiz Um Total De Doze Carreiras Olha A Partir Aqui Da Diminuição Até Aqui No Final Da Alça Foi Um Total De Doze Carreiras Aqui Para Atrás Vamos Fazer Da Seguinte Forma Também Vai Ter Doze Carreiras Só Que Vamos Trabalhar Assim Primeira Carreira De Diminuição Que Fizemos Aqui Certo Agora As Próximas A Gente Vai Dividir Elas Da Seguinte Maneira Vamos Fazer Sete Carreiras De Ponto Sobre Ponto E Depois Quatro Carreiras De Diminuição Para Fechar A Gola Aqui Em Cima Tá Aqui Em Então Aqui Eu Já Fiz Uma Carreira De Diminuição A Partir Dela Eu Vou Fazer Sete De Ponto Sobre Ponto E Depois Eu Faço A Abertura Da Gola Para Unir As Alças Tá Bom Observe Que A Frente Atrás Vai Ficar Com A Mesma Quantidade De Carreiras Tá Bom Então Vamos Lá Fiz Aqui A Primeira Carreira De Diminuição Da Parte Da Cava Da Manga Agora Eu Vou Seguir Fazendo Ponto Sobre Ponto Iniciei Com Três Correntinhas Viro Meu Trabalho E Vou Seguir Fazendo Aqui Até Chegar Aqui No Finalzinho Da Carreira Aí Eu Volto Para Finalizar Junto Finalizei Aqui A Carreira Trabalhei Aqui A Minha Carreira Chegando Aqui No Finalzinho Vou Finalizar Ela Fazendo Um Ponto Alto Aqui No Segundo Ponto De Base Observe Que Essa Carreira Não Teve Diminuição Nem No Início E Nem No Final Certo E Agora As Outras Próximas Serão Igual A Ela A A Gente Vai Fazer Um Segunda Faço Três Correntes Para Dar Altura De Um Ponto Alto Laço Fundo Agulha E Viro Meu Trabalho Vou Fazer Leque Em Cima De Leque Eu Sempre Vou Iniciar Fazendo Um Ponto Alto As Três Correntinhas Para Dar Altura De Um Ponto Alto E Finalizo Com Ponto Alto Faço Sete Carreiras Assim Fiz A Primeira Vou Seguir Até Ter Sete Prontinho Fiz Aqui As Minhas Sete Carreirinhas De Ponto Sub Ponto Agora Vamos Trabalhar Separadamente Primeiro Um Nado E Unir Com Uma Alça Da Frente E Depois O Outro E Unir Com Outra Alça Certo Vou Aproveitar Que Terminei A Carreira Para Este Lado E Vou Fazer Este Lado Primeiro Estou Aqui Com A Marcação E Vou Marcar Já Onde Que Vai Começar A Parte Da Gola Observe Que Aqui Temos Os Dois Duas Fileirinhas De Leque Da Parte Interna E Deste Lado Aqui No Primeiro Vai Ficar O Início Da Gola Da Parte Esquerda E Aqui O Início Da Gola Da Parte Direita Vamos Lá Vou Iniciar Fazendo Três Correntinhas Para Dar Altura De Um Ponto Alto Laço Fio Na Venho Aqui No Primeiro Leque Vou Fazer Leque Em Cima De Leque Feito O Primeiro Leque Faço Sete Correntes Vou No Próximo Leque Faço Leque Em Cima De Leque Feito Isso Laço Sete Vezes O Fio Na Agulha Venho Aqui No Leque Que Está A Marca São Na Alcinha Dele E Vou Puxar Uma Laçada E Agora Vou Fechar Aqui As Minhas Laçadinhas Da Agulha Fazendo Uma Puxando Uma Por Fechando Uma Por Vez Pronto Feito Isso Agora Faço Três Corrente Viro Meu Trabalho E Vou Fazer Aqui Leque Em Cima De Leque Sete Correntes Leque Em Cima De Leque Finalizo A Carreira Fazendo Um Ponto Alto Aqui Na Terceira Corrente Três Correntinhas Viro Meu Trabalho Leque Em Cima De Leque Feito Leque Laço Fino Agulha Sete Vezes Venho Aqui No Próximo Leque Na Alcinha E Vou Fechar Essas Laçadinhas Aqui Agora Faço Duas Correntes Pego Aqui A Alça Da Frente Venho Aqui Na Terceira Correntinha Introduzo A Agulha Nele E Vou Puxar A Alcinha Da Parte De Trás Passando Por Dentro Daqui Do Ponto Laço Fino Agulha Venho Aqui No Leque Vou Fazer Dois Pontos Altos Agora Eu Estendo A Alça Venho Aqui Neste Leque Puxo Essa Alcinha Passando Por Dentro E Faço Uma Corrente Agora Eu Finalizar O Leque Vou Fazer Os Outros Dois Pontos Altos Que Falta Feito Isso Agora Vou Laçar O Fino Agulha Vim Aqui Fazer Um Ponto Alto Fecho Estendo A Alça Venho Aqui Na Outra Alcinha Da Frente Introduzo A Agulha Aqui No Ponto Alto E Passa Essa Alcinha Por Dentro E Agora É Só Cortar O Meu Fio Olha Como Que Ficou Aqui A Frente E As Costas Vai Fazer Agora A Mesma Coisa Aqui Do Outro Lado Pronto Finalizamos Aqui O Corpo Do Vestido E Agora Vamos Trabalhar As Mangas Depois A Gente Faz O Acabamento Agora Vamos Fazer A Nossa Manga Eu Vou Iniciar Ela Pela Parte Do Punho Para Cima Então Vou Iniciar Aqui Do Punho Subindo Até Em Direção A Capa Vou Iniciar Fazendo Uma Tira De Corrente De 50 Correntinhas Fiz Aqui As Minhas Correntes Agora Volto Aqui Na Primeira E Vou Unir Ela Vou Fazer Um Ponto Baixíssimo Nela Fazendo A União Da Volta Pronto Feito Isso Agora Vou Iniciar As Carreiras De Leque Vou Fazer Aqui Três Correntinhas Laço Fio Na Agulha Venho Aqui No Próximo Ponto De Base Faço Um Ponto Alto Duas Correntes Laço Fio Na Agulha Vou No Próximo Ponto De Base Faço Um Ponto Alto Laço Fio Na Agulha Vou No Próximo Ponto De Base E Faço Outro Ponto Alto Observe Que Fiz Um Leque Faço Agora Seis Correntinhas Laço Fio Na Agulha Pulo Seis Correntes Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E Na Sétima Eu Vou Iniciar Outro Leque Faço Aqui Um Ponto Alto No Primeiro Ponto De Base Outro Ponto Alto No Próximo Ponto De Base Duas Correntes Novamente Um Ponto Alto No Próximo Ponto De Base E Um Ponto Alto No Próximo Olha Vamos Repetir Vou Fazer Aqui Uma Alcinha De Seis Correntes Pulo Seis Correntes E Na Sétima Inicio Outro Leque Leque Prontinho Finalizei A Volta Agora Vamos Para Segunda Vou Caminhar Até Aqui A Alcinha Do Leque Em Ponto Baixíssimo Então Eu Venho Aqui No Próximo Ponto Faço Um Ponto Baixíssimo E Depois Eu Vou Fazer Um Ponto Baixíssimo Aqui Na Alça Feito Isso Agora Faço Três Correntes E Vou Fazer Leque Em Cima De Leque Feito Aqui O Leque Agora Vou Fazer Uma Alcinha De Seis Correntes Venho Aqui No Próximo Leque Faço Leque Em Cima De Leque Feito Aqui O Leque Agora Novamente Alcinha De Seis Correntes E Leque Em Cima De Leque Eu Vou Seguir Assim Por Toda Minha Volta E Vou Fazer Um Total De Dez Carreiras Desta Maneira Tá Fiz Aqui Já Estou Aqui Fazendo A Segunda E Vou Seguir Desta Maneira Até Ter Dez Fiz Aqui Dez Carreirinhas Com Alcinha De Seis Correntes Agora Eu Vou Fazer Mais Dez Carreirinhas Com Alcinha De Sete Correntinhas Tá Então Eu Sigo Fazendo Leque Em Cima De Leque E Alcinha De Sete Correntes Entre Um Leque E O Observe Que Aqui Para O Tamanho P Temos Cinco Fileira De Leque Para O Tamanho M Vai Ser Seis Tamanho G Sete Tamanho GG Oito Tá Bom Então Vamos Lá Seguir Aqui A Nossa Peça Vou Caminhar Aqui Até A Alcinha Central Do Leque Fazendo Pontos Baixíssimos Feito Isso Faço Três Correntes Para Dar Altura De Um Ponto Alto E vou Continuar Aqui A Confecção De Um Leque Feito Leque Agora Eu vou Fazer Sete Correntinhas E Leque 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 A Partir De Agora Aqui Por Toda Minha Volta Eu Vou Fazer Assim Alcinhas De Sete Correntes E Um Total De Dez Carreirinhas Tá Igual Eu fiz Aqui No Início Que Eu Fiz Dez Carreirinhas De Alcinhas De Seis Correntes Agora Eu faço Dez Carreirinhas De Alcinhas De Sete Correntinhas Em Toda Volta Prontinho Observe Que Fiz Aqui Mais Dez Carreiras Sendo Que Essas Alcinhas São De Sete Correntes Aqui Eu fiz Dez Com Alcinha De Seis E Aqui Eu fiz Mais Dez Com Alcinha De Sete E Agora Eu Vou Fazer Mais Dez Com Alcinha De Oito Correntinhas Vou Fazer Leque Em Cima De Leque E Agora Faço Oito Correntes E Leque Em Cima De Leque Sigo Dessa Forma Por Toda Volta E Faço Um Total De Dez Carreirinhas Novamente Vou Tirar Aqui A Marcação E Colocar Na Anterior Porque A Partir Desta Eu Sei Que É Alcinha De Oito Correntinhas Então Eu Faço Dez Carreiras Com Alcinha De Oito Correntes Prontinho Fiz Aqui As Outras Dez Carreirinhas Com Alcinha De Oito Correntes A Minha Manguinha Está Medindo 42 Centímetros De Compreimento Agora Eu Vou Pregar Essa Manga Na Minha No Meu Vestido Daí Eu Vou Trabalhar As Carreiras Já Unindo A Manga Na Capa Estou Aqui Com A Capa Do Vestido Já Vamos Trabalhar As Nossas Carreiras Unindo Aqui Na Peça Vou Iniciar Aqui Fazendo Um Leque Só Que Vai Ser Da Seguinte Forma Vou Caminhar Até Aqui No Centro Do Leque Em Pontos Baixíssimo Feito Feito Isso Agora Faço Três Corrente E Mais Um Ponto Alto Eu Vou Pegar Agora Vou Pegar Aqui A Minha Peça Bem Aqui Embaixo Nessa Fileira De Leque E Vou Fazer Um Ponto Baixo Nela Pronto Feito O Ponto Baixo Agora Laço Fundo Agulha Volto Aqui No Leque Da Manga E Vou Fazer Os Outros Dois Pontos Altos Unir Aqui A Base Da Minha Manga Agora Eu Vou Terminar De Fazer A Minha Carreira Aqui Faço Oito Correntes E Leque Em Cima De Leque Vou Trabalhar Toda Volta Da Manga Fazendo Desta Forma E Eu Volto Com Vocês Finalizando Aqui A Volta Agora Eu Venho Aqui No Primeiro Leque Que Eu Fiz Que Já Uni Com A Manga Com A Cava E Vou Fazer Um Ponto Baixíssimo Nele Desta Forma Eu Uno A Volta Da Minha Manga Da Peça Da Manga Agora Agora Eu Vou Fazer Um Ponto Baixíssimo Aqui No Próximo Ponto Alto E Em Seguida Vou Fazer Três Correntes Feito Isso Feito Aqui As Três Correntinhas Agora Eu Vou Pular Aqui Na Cava Tá Uma Duas Três E No Quarto Ponto De Base Eu Vou Estendo A Minha Alça Introduz A Agulha Aqui No Quarto Ponto De Base E Onde Tá O Pezinho Da Alça E Vou Puxar Essa Laçadinha Feito Isso Agora Viro O Trabalho Virei O Trabalho Venho Aqui Nessa Última Corrente Introduz A Agulha Aqui E Vou Puxar Uma Laçada Puxei Uma Laçada Agora Fecho Elas Certo Laço Fio Na Agulha E Faço Um Ponto Alto Aqui No Próximo Ponto De Base Olha E Sigo Fazendo Aqui A Minha Volta Oito Correntes Leque Leque Em cima De Leque Eu vou Fazer Aqui As Minhas Alcinhas De Correntinhas E Leque Em cima De Leque Até Aqui Nesse Último Ó Tá Tá Aí Eu Volto Com Vocês Trabalhei A Volta Olha Fazendo As Alcinhas De Oito Correntes E Cheguei Aqui No final Da Carreira Aqui Eu vou Fazer Da Seguinte Forma Já Fiz A Minha Alcinha De Oito Correntes Venho Aqui Nesse Leque Que Eu Uni Na Cava Vou Fazer Aqui No Primeiro Ponto Alto Um Ponto Alto E No Próximo Também Eu faço Um Ponto Alto Estendo A Alça Venho Aqui Na Cava E Vou Um Dois Três No Quarto Onde Tá O Pezinho Da Alça Eu Vou Puxar Essa Laçadinha Que Regulei Vira O Meu Trabalho Virei O Meu Trabalho Para A Frente Feito Isso Eu Venho Aqui Nesse Primeiro Ponto Alto Da Manga Introduzo A Agulha E Puxo Uma Laçada E Agora Eu Fecho Essas Duas Alcinhas Que Tava Na Agulha Agora Eu Vou Fazer Três Correntinhas Estendo A Alça E Venho Aqui Nessa Alcinha De Sete Correntes Da Cava Aqui No Meio Olha Introduzo A Agulha Aqui E Puxo Essa Alcinha Estendida Passando Por Dentro Da Da Alcinha Regulo Regulei Introduzo A Agulha Aqui Novamente Puxo Uma Laçada E Fecho Laço O Fio Na Agulha Vou No Próximo Ponto De Base Faço Um Ponto Alto E Agora Eu Vou Fazer Oito Correntes E Leque Em Cima De Leque E Vou Seguir Fazendo Por Toda A Volta Aí Eu Volto Quando Eu Chegar Aqui Nesse Último Leque Pronto Pra A Gente Unir Com Esse Lado Da Cava Tá Observe Que A Gente Une Um Lado E O Outro Tá Estamos Trabalhando Carreiras De Ida E Volta Unindo As Laterais Pronto Fiz Aqui A Minha Carreirinha Agora Vou Fazer A União Estendo Aqui Venho Aqui Faço Um Ponto Alto Para Cada Ponto Faço Um Ponto Alto Aqui No Primeiro E Um Ponto Alto No Próximo Estendo A Alça Venho Aqui Na Alcinha Da Cava Aqui No Meio Introduzo A Agulha Nela E Puxo Essa Alcinha Que Eu Estendi Feito Isso Regulo A Alça Viro Meu Trabalho Para O Avesso Venho Aqui Vendo Como Está Né Venho Aqui No Primeiro Ponto Alto Introduzo A Agulha Puxo Puxo Laçada E Fecho As Duas Alcinhas Faço Três Corrente Estendo A Alça Venho Aqui Na Minha Cava Aqui Em cima Bem No Pezinho Do Primeiro Da Primeira Corrente Introduzo A Agulha E Puxo Essa Alça E Regulo Aqui Para Não Ficar Tão Grande Né Aí Viro Meu Trabalho No Avesso Venho Aqui Na Terceira Correntinha Aqui Em cima Introduzo A Agulha Nela E Puxo Uma Laçada E Fecho As Duas Alcinhas Feito Isso Agora Laço Fio Na Agulha Vou No Próximo Ponto De Base Faço Um Ponto Alto Agora Eu Vou Fazer Sete Correntinhas Um E Leque Em cima De Leque Nesta Carreira Vamos Estar Trabalhando Alcinhas De Sete Correntes E Não Mais De Oito Igual Estávamos Fazendo Eu Vou Seguir Aqui Fazendo As Minhas A Minha Carreirinha E Volto Quando Chegar Aqui Do Outro Lado Para A Gente Fazer A União Com Outro Lado Da Cava Chegando Aqui Do Outro Lado Eu Vou Fazer Os Dois Pontos Altos Faço Um Em Cada Ponto De Base Feito Os Dois Pontos Altos Estendo A Alça Venho Aqui Em Cima No Prime Na Primeira Corrente Introduzo A Agulha E Puxo Essa Alcinha Regulo Aqui O Tamanho Dela E Viro O Meu Trabalho Para Frente Venho Aqui Nesse Primeiro Ponto Alto E Puxo Uma Laçada E Agora Fecho Essas Duas Alças Faço Três Correntes Estendo A Alça Agora Eu Venho Aqui Entre Essa Carreira E A Outra Bem Aqui Introduzo A Agulha E Puxo Essa Alcinha Regulo Venho Aqui Na Terceira Correntinha Aqui Em Cima Puxo Uma Laçada E Fecho Vou No Próximo Ponto De Base Faz Um Ponto Alto Vou No Próximo Ponto De Base E Faço Um Ponto Alto E Agora Vou Trabalhar O Ao Redor Da Minha Carreirinha Aqui Fazendo Sete Correntinhas E Leque Em cima De Leque Prontinho Aí Aqui Eu Vou Finalizar A Carreira Faço Dois Pontos Altos Estendo A Alça Venho Aqui Entre Uma Carreira E Outra Bem Aqui E Vou Puxar Essa Alça Regulo Viro Meu Trabalho Venho Nesse Primeiro Ponto Alto Puxo Puxo Laçada E Fecho Faço Três Correntes E Estendo A Alça Venho Aqui Entre Uma Carreira E Outra Introduzo Agulha Puxo Essa Alcinha E Regulo Aqui Viro Viro Trabalho Venho Aqui Na Terceira Corrente Aqui Em Cima Introduzo Agulha E Puxo Uma Laçada E Fecho Sete Vou No Próximo Ponto Faço Um Ponto Alto Sete Correntes Leque Em Cima De Leque Olha Como Está Ficando A União Da Nossa Manga Finalizado Aqui A Volta Vamos Unir Aqui Com A Parte De Trás Olha Vou Fazer Aqui Vou Fazer Aqui Os Dois Pontos Altos Estendo A Alça Venho Aqui Entre Uma Carreira E A Outra Introduzo A Agulha Puxo Essa Alcinha Que Eu Estendi Regulo E Viro O Meu Trabalho Virei O Meu Trabalho Agora Venho Aqui No Mesmo Ponto No Primeiro Ponto Alto Introduzo Agulha Puxo Uma Laçada E Fecho As Duas Alcinhas Aqui Faço Três Correntes Estendo A Alça Venho Aqui No Próximo Na Próxima União Entre Uma Carreira E Outra Bem Aqui Passo Essa Alcinha Por Dentro Regulo Venho Aqui Em Cima Na Terceira Corrente Introduzo A Agulha Puxo Uma Laçada E Fecho As Duas Alças E Faço Um Ponto Alto Aqui No Próximo Ponto De Base Agora Nesta Carreira Vamos Fazer Alcinhas De Seis Correntinhas E Não Mais De Sete Tá Então Eu Faço Seis Corrente E Leque Em Cima De Leque E Vou Seguindo Assim Por Toda A Volta Seis Corrente E Leque Em Cima De Leque Feito Aqui Seis Correntinha E os Dois Pontos Altos Eu Vou Unir Agora Aqui Na Caba Venho Aqui Entre Uma Carreira E Outra Introduzo Agulha Puxo Essa Alcinha Regulo Viro O Meu Trabalho Venho Aqui Nesse Primeiro Ponto Alto Introduzo Agulha Nele Puxo Uma Laçada E Fecho Faço Três Correntes Estendo A Alça Venho Na Cava Entre Uma Carreira E Outra Introduzo Agulha Puxo Essa Laçadinha Aqui Essa Alcinha Agora Venho Aqui Na Terceira Corrente Introduzo Agulha Puxo Uma Laçada E Fecho E Faço Outro Ponto Alto Aqui No Próximo Ponto De Base Feito Isso Seis Correntes Leque Em Cima De Leque Esta Carreira Também Vamos Estar Trabalhando Todas Com Alcinha De Seis Correntinhas Tá Aí Eu Vou Fazer Aqui Volto Com Vocês Observe Que Trabalhamos Até Então Olha Aqui É Nossa Primeira Carreira De União Então Foi Uma Duas Três Carreirinhas De Oito Correntes Uma Duas Três Carreirinhas De Sete Uma E a Segunda Que Estamos Fazendo Agora Que No Caso Vai Dar Duas Carreirinhas Alcinhas De Seis Correntes Tá Aí Eu Volto Com Vocês Com Ela Prontinha Pronto Fiz Aqui O Outro Lado Já Finalizei Fazendo Os Dois Pontos Altos Estendo A Alça Venho Aqui Entre Uma Carreira E Outra Introduz Agulha Puxa Salsinha Venho Para Frente Viro Aqui O Trabalho Né Venho Nesse Primeiro Ponto Alto Introduz Agulha Puxa Uma Alça Fecho Faço Três Correntes Estendo A Alça Venho Aqui Entre Uma Carreira E Outra Introduz Agulha Puxa Uma Laçada Que É Essa Que Eu Estendi Regulo Venho Venho Aqui Em Cima Na Terceira Correntinha Olha Introduz Agulha Puxa Uma Laçada Fecho E Vou Seguir A Minha Carreira Faço Um Ponto Alto Aqui No Próximo Ponto De Base E A A Partir De Agora Faremos A Alcinha De Cinco Correntes E Leque Em Cima De Leque Vamos Estar Trabalhando Da Seguinte Maneira Como Vocês Já Aprenderam Como Que Faz A União O Início E O Final Da Carreira Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Vocês Vão Fazer Para A Gente Adiantando Observe Que Fizemos Três Carreirinhas De Oito Correntes Em Cada Alça Três Carreirinhas De Sete Correntes Em Cada Alça E Duas Carreirinhas Seis Correntes Cada Alça Agora Vamos Fazer Mais Duas Carreirinhas De Cinco E Depois Vamos Fazer Mais Duas Carreirinhas De Quatro Tá Então Essa Vai Ser A Sequência Vamos Fazer Duas Carreirinhas Com Alcinha De Cinco Delas Depois Mais Depois De Ter Feito Essas Duas Aí Você Vai Fazer Mais Duas Carreirinhas Com Quatro Correntes Cada Alcinha Aí Eu Volto Pra A gente Dar Continuidade Tá Mas Você Já Aprender Como Que Finaliza E Como Que Inicia Agora É Só Seguir Tá Bom Prontinho Fiz Aqui Duas Carreirinhas De Cinco Correntinhas E Duas Carreirinhas Com Quatro Agora Vamos Fazendo Mais Três Carreiras Sendo Que A Primeira Vai Ser Com Três Depois Com Duas E Depois Com Uma Correntinha Entre Um Leque E O Outro Então Vamos Fazer Uma Carreira Com Três Correntinhas Entre Um Leque E O Outro Em Seguida Carreiras De Duas Correntes Entre Um Leque E O Outro E Depois Carreiras De Uma Corrente Entre Um Leque E Vocês Pra Gente Fazer O Acabamento Aqui Em Cima Pronto Prontinho Fiz Aqui A Minha Sequência Olha De Três Dois Uma Correntinha E Agora Vamos Fechar Essa Abertura Aqui Pra Isso Eu Vou Fazer Da Seguinte Forma Vou Virar Aqui O Meu Trabalho E Daqui Da Onde Eu Fiz A União Da Carreira Eu Vou Laçar O Fio Na Agulha Vim Aqui No Leque Eu Vou Pular Esses Dois Pontos Altos Eu Venho Aqui Diretamente No Leque E Vou Fazer Dois Pontos Altos Estendo A Alça Venho Aqui Neste Ponto De Base Que É Da União De Uma Carreira E Outra Bem Aqui Introduz Agulha Passo Essa Alcinha Por Dentro Feito Isso Laço Fio Na Agulha E Vou Fazer Os Outros Dois Pontos Altos Do Leque Finalizei Um Leque Laço Fio Na Agulha Vou Pro Próximo Aqui Na Alcinha Dele Vou Fazer Dois Pontos Altos Estendo A Alça Venho Aqui No Mesmo Ponto De Base Onde Eu passei A Alcinha Do Primeiro Leque Vou Introduzir Agulha E Passar A Alcinha Do Segundo Regulo Laço Fio Na Agulha E Faço Os Outros Dois Pontos Altos Que Falta Do Leque Agora Vou Fazer O Próximo Leque Laço Fio Na Agulha Venho Aqui No Terceiro Leque E Vou Fazer Dois Pontos Altos Observe Que Eu Não Faço Correntinha Aqui Nesse Leque Tá Venho Aqui No Mesmo Ponto Onde Eu Puxo Real Sim Introduzo Agulha Puxa Alcinha Do Terceiro Leque Regulo E Vou Fazer Os Outros Dois Pontos Que Falta Do Leque Os Dois Pontos Altos Agora Vamos Para O Nosso Quarto Leque Aqui Laço Fio Na Agulha Faço Dois Pontos Altos Que É De Um Lado Do Leque Puxo A Alcinha Venho Aqui Nesse Mesmo Pontinho Onde Eu Estou Passando Todas As Alcinhas Introduzo Agulha E Puxo Essa Outra Alça Também Laço Fio Na Agulha E Vou Fazer Os Outros Dois Pontos Altos Que Falta Para Finalizar O Leque Agora Eu Estendo A Alça Venho Aqui No Mesmo No Mesmo Ponto De Eu Passei Essas Alcinhas E Vou Puxar Essa Outra Essa Última Alcinha Aqui Do Leque Que Eu Finalizei A Carreira Né Vou Puxar Aqui Passando Por Dentro E Fazer Uma Corrente E Cortar O Meu Fio Observe Que Fica Meio Engiadinho Aqui A Parte De Cima Olha Como Que Ficou A Nossa Manga As Aqui As Prega E A Manga Em Si Finalizamos De Confeccionar A Peça Agora Vamos Fazer Os Acabamentos Agora A gente Vai Fazer O Acabamento Aqui Da Nossa Peça O Acabamento Da Gola Do Punho E Do Barrado Do Vestido A Gente Vai Fazer Todo Em Meio Ponto Alto Tá Eu Tenho Aqui A Alcinha De Início Pronta Eu Vou Prender Aqui Em Qualquer Lugar Tá Vou Prender Aqui Em Cima Na Parte De Trás Em Qualquer Lugar Você Pode Prender O Seu Fio Eu Vou Prender Aqui Com Ponto Baixíssimo Faço Duas Correntes Laço Fio Na Agulha E Vou Trabalhar Meio Ponto Alto Por Toda Volta Eu Vou Fazer Um Meio Ponto Alto Para Cada Corrente Quando Eu Chego Nessas Carreiras De Ponto Alto Aqui Eu Vou Trabalhar Assim Faço Um Meio Ponto Alto Mais Em Cima Do Ponto E Um Meio Ponto Alto Mais Embaixo Novamente Um Meio Ponto Alto Mais Em Cima E Um Meio Ponto Alto Mais Embaixo E Vou Seguindo Assim Olha Chegamos Ao final Da Nossa Aula Espero Que Tenha Gostado Se Houver Dúvida Deixe Nos Comentários Até A Próxima